Olá queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horário você está assistindo este vídeo, mas que a paz de Cristo ela possa tomar conta do sua vida, possa estar visitando o seu ser no mais íntimo, onde só você e Deus tem essa intimidade. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto de Marcos, capítulo 10, acerca do cego de Jericó, gostaria de trazer algumas mensagens acerca dessa passagem e hoje estarei falando da primeira, estarei falando apenas do versículo 46 e 47 que diz assim, depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos em uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, observamos bem o quadro da vida deste homem, um homem conhecido como o cego de Jericó por nós atualmente, mas um homem chamado de Bartimeu, Bar significa filho, de Timeu, Timeu significa honrado. Observemos agora que este homem, ele está numa situação de desonra. Ser cego nas épocas de Cristo vai muito além da deficiência física, da dificuldade de enxergar, de apenas viver num escuro profundo. Ser cego na época de Cristo era viver na dependência dos demais, era mendigar, era viver à margem da sociedade. Mais do que isso, além da dificuldade financeira, ele também tinha dificuldade de que muitos acreditavam e ele era fruto de uma maldição, e muitos acreditavam que ele era daquela forma por conta de algum mal que seus pais fizeram. Mas diz a Bíblia e Jesus Cristo estava passando por ali. Isso me faz crer, queridos, que na verdade, Bartimeu já ouvira falar de Jesus. Bartimeu já ouvira falar de todos os feitos, de todas as maravilhas que Jesus fizera. E é interessante, nós vemos que Bartimeu, ele era cego, ele não podia ver a Jesus, mas a Bíblia fala, e ele ouviu que era Jesus e passava por ali. Ele não sabia se haveria outra oportunidade para ele. Ele não sabia se poderia, num outro momento, Jesus passar por ali onde ele estava, mas naquele momento ele viu Jesus passava por ali. Eu não sei se a sua situação é como a de Bartimeu. Vivemos dias difíceis no mundo, vivemos dias de recessão econômica, vivemos dias de pandemia, vivemos dias onde a sociedade está angustiada, onde as pessoas, às vezes, elas são vistas pela sociedade, mas só Deus sabe o que que passa no coração delas. Eu não sei a sua situação hoje, mas eu quero te dizer, se você abriu esse vídeo, você tem uma oportunidade, porque Jesus está, neste momento, passando por aí. E ele, homem, apesar de cego, ele tomou a decisão mais certa da vida dele. Você quer mudar o quadro da sua vida hoje? Eu quero que você faça como Bartimeu. E a Bíblia fala, e Jesus ali, dentro daquela grande multidão, e aonde a multidão, a barulha, aonde a multidão, muitas pessoas falando, mas Bartimeu, ele começou a aclamar, ele começou a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra que eu tenho para você neste momento, independentemente do que você está passando, comece a aclamar a Jesus. Clame, há despeito de tudo que você está passando. A situação de Bartimeu era muito difícil. E ele começou a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Comece a aclamar hoje, meu amigo, minha amiga. Comece a pedir a Jesus, Jesus hoje, ele está aí do teu lado. E você clame por ele. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Entenda. E hoje, Deus está te dando mais uma oportunidade. Não deixe para amanhã. Clame a Jesus. Ele é o teu pai, amado e querido. E Deus os abençoe.